Olá, trabalho infantil é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual, Eugênio Marques, auditor fiscal do trabalho, coordenador do projeto Combate ao Trabalho Infantil pela inspeção do trabalho ligado ao Ministério da Economia do Estado do Rio de Janeiro e integrante do Fórum Estatual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Eu sou Damiana Compacoff, coordenadora de promoção dos direitos da criança e do adolescente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Eugênio, muitíssimo obrigado pela tua presença, prazer enorme te receber aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Cumprimentar todos que estão nos assistindo para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Damiana, prazer enorme te receber aqui, muito obrigado pela presença. Prazer é todo meu pelo convite. E quero cumprimentar a todos e a todas que estiverem nos assistindo. E vamos hoje conversar um pouco, Ricardo, a respeito do trabalho infantil e de como podemos combater o quanto também é importante a participação da sociedade nessa luta. Então, pra gente começar esse papo, eu vou ler aqui um trecho de uma matéria que saiu na coluna da Bruna Ribeiro, no Estadão, que é o Direito da Criança e do Adolescente. Ou seja, divulgado às vésperas do Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, que é em 12 de junho, um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância mostra que o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil chegou a 160 milhões em todo o mundo. Um aumento de 8,4 milhões de meninas e meninos que nos últimos quatro anos, de 2016 a 2020, além deles, outros 8,9 milhões correm o risco de ingressar nessa mesma situação até 2022, devido aos impactos da Covid. Eu pergunto pra vocês como vocês recebem uma notícia dessa num momento em que a gente está aqui refletindo sobre esse Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Essa notícia impactou todo mundo que faz o enfrentamento ao combate ao trabalho infantil, porque quando a gente resgata um histórico, o Brasil, falando especificamente do nosso país, ele foi protagonista na luta contra o trabalho infantil. A gente tem uma redução dos números que veio caindo bastante. Nos últimos anos, ele já vinha enfrentando um certo estancamento por conta de algumas dificuldades que resistem. Os números na década de 90 eram muito maiores que hoje. Quando a gente começou a combater o trabalho infantil na década de 90 e apresentar os primeiros diagnósticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tinham cerca de 9 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. hoje era um milhão, pouco mais de um milhão e 500. Então, já apresenta um histórico de redução desses números. A gente já imaginava que os impactos da pandemia, já que ele aumentou também, a pandemia aumentou a informalidade, que é onde se resiste muito o trabalho infantil, que a gente fosse ter uma notícia dessa, e esse diagnóstico da OIT e da Unicef estão confirmando o que a gente já vinha vindo e identificando nas ruas. E acho que, a partir daí, a gente pode falar dos desafios que esse aumento vai trazer para a gente enquanto executor de política pública e enquanto sociedade. Damiana, não foi nenhuma unidade para você esse resultado? Olha, Ricardo, é sempre impactante você receber um diagnóstico desse, um mapeamento desse, de uma crescente em relação ao trabalho infantil. Uma que existem trabalhos justamente já tentando combater, tentando erradicar o trabalho infantil, porém sabemos que a pandemia da Covid-19 está afetando economicamente o mundo todo. Claro que alguns países, de alguma forma mais relevante do que outros, devido à própria questão da realidade social. Só que é marcante o quanto é uma violação de direito da criança e do adolescente. O quanto isso realmente vai impactar nessas crianças e jovens que hoje estão nessa situação de trabalho infantil, de exploração de trabalho infantil também, que não podemos desconsiderar. Muitas vezes o jovem ou a criança não está nessa situação porque quer, mas sim porque tem um adulto por trás que o leva para essa situação. E são crianças e adolescentes que nós vamos ver, num futuro, adultos que não tiveram oportunidade realmente de estar desenvolvendo o seu lado lúdico, de estar apolando fases do seu desenvolvimento. São pessoas que não vão ter acesso à escola e, por isso, vão estar muitas vezes, num momento da fase adulta, em subempregos, justamente por conta dessa falta de oportunidade devido a esse aumento hoje de estarem em situação de trabalho infantil. Então, no Brasil, quando se fala em direitos humanos, a gente ouve muito uma discussão muito rasa, no sentido de, principalmente, quando se fala de trabalho infantil, ah, na minha época, criança trabalhava, eu trabalhava, ninguém morreu por isso, é melhor estar trabalhando do que estar roubando, enfim, a gente ouve muito esse tipo de argumento quando se toca nesses assuntos voltados para os direitos humanos. O que vocês diriam para quem pensa dessa forma, para quem tem esse discurso? Em primeiro lugar, os direitos humanos, a gente tem que entendê-los como uma construção. Eles são afirmados, apesar de sempre existirem, são afirmados a partir de lutas, de movimentos sociais. Então, não é porque alguma situação X existiu no passado que ela é necessariamente boa. A gente tem ganhos sociais enormes dos últimos anos para cá em diversas áreas. E é uma falácia, esses são os mitos do trabalho infantil que estão impregnados, às vezes, de argumentos falsos. Você, por exemplo, colocou aí, eu não morri por isso, né, falou desse jeito assim. E, na verdade, o trabalho infantil, ele é causador de diversos acidentes com crianças e adolescentes no Brasil. Esse ano houve um relatório do Ministério da Saúde exatamente apontando nesse sentido com acidentes que causaram, inclusive, morte, né? E também perda de partes do corpo, por exemplo, as mãos, essa é uma parte de acidente de trabalho que mais acomete criança e adolescente, é a parte do corpo, né? Então, é uma falácia. E a outra coisa é que também esses argumentos de é melhor estar trabalhando do que estar roubando, eles são argumentos que querem pouco para as nossas crianças e adolescentes, como se as alternativas de vida que a gente estivesse ofertando para a criança e para o adolescente fossem trabalhar ou roubar. E isso é pouco para a gente desejar enquanto sociedade. O que a gente quer, na verdade, é que a escola e a educação sejam aliadas do combate ao trabalho infantil. Então, que a criança não esteja trabalhando porque ela está se capacitando para se tornar um profissional apto no mercado de trabalho. É o momento em que o conhecimento é exigido, inclusive, né? Nós, enquanto país, enquanto mundo, existe uma fase da vida em que a pessoa está ali se capacitando, está assistindo às aulas. Então, o investimento na educação e não desejar que a criança esteja trabalhando é o que é capaz de romper esse ciclo de pobreza para que ela não trabalhe, não roube, mas que seja um cidadão melhor formado, mais apto para vencer as dificuldades da vida e na vida adulta. Sim, e é nessa fala, né, Ricardo, até que você trouxe, que as pessoas dizem ah, na minha época, né, ninguém nunca morreu para trabalhar, ou é melhor estar trabalhando do que roubando. Aí você vê, na verdade, até um reforço de uma fala, né, desigualitária, né, porque você quer o quê? Você quer que a criança ou o adolescente, né, de uma camada social esteja trabalhando e roubando, e de uma outra camada social vai estar tendo o quê? Acesso à escola, vai estar tendo acesso a, na verdade, poder se capacitar para entrar no mercado de trabalho, numa boa oportunidade de emprego quando chegar esse momento, então, justamente, os direitos humanos, ele é o quê? É uma construção de políticas, e de políticas que nós falamos, assim, de políticas sociais, de políticas de enfrentamento, e principalmente, sim, combativa a esse tipo de fala, né, de desigualdade. O direito, a acessibilidade, ele tem que ser para todos, independente se a criança ou o adolescente, ele está na classe A, se ele está na classe B, se ele está na classe E, então, é para isso que nós trabalhamos, e lutamos por essa bandeira dos direitos humanos. Então, e é bom ressaltar que, como você disse, essas crianças que a sociedade não vê problema em trabalhar, essas crianças têm classe e têm cor, são crianças pobres, na sua grande maioria pretas e pardas, ou seja, é bom a gente também deixar isso bem evidente para de que criança que a gente está falando, porque, em muitos dos casos, os preconceitos da sociedade têm um olhar diferenciado para o que é uma criança e o que é outra criança, como se uma criança fosse menos criança do que a outra criança. A gente vai falar de políticas públicas nessa área, mas, antes, eu queria saber de vocês, quando a gente pensa em políticas públicas para determinado setor, como crianças, crianças pobres, crianças que estão em vulnerabilidade social, essas políticas têm que abranger também essa família, como que deve ser encaminhada essa política para poder que atenda essa criança na sua necessidade plena, porque essa criança faz parte de uma família, uma família que, muitas vezes, é desequilibrada, que tem problema com o alcoolismo, enfim, existe uma série de outros fatores também que vêm junto com essa camada do trabalho infantil. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O combate ao trabalho infantil tem origens em causas muito diversas. Então, a gente não pode pensar na solução para o combate ao trabalho infantil a partir de um único olhar, de um único ator ou de uma única instituição. Portanto, é importante que a gente trabalhe em rede, com diversas instituições e sociedade civil, trabalhando conjuntamente para que a gente dê conta da complexidade do problema. O trabalho infantil é afetado por situações de pobreza, ele é afetado por situações de falta de acesso à escolaridade, ele é afetado por uma cultura que está muito incutida, que repete esses mitos do trabalho infantil e de aceitação do trabalho infantil em diversos setores da sociedade. Ele é afetado justamente pelo que você falou também, sobre questões da família, da estrutura da família, que acaba sendo permissiva ou passando por um período de necessidade, onde acaba acontecendo essa situação de trabalho infantil, essa vivência de trabalho infantil com a família. Então, o fortalecimento das políticas de erradicação também tem que ter esse olhar junto com as políticas de prevenção, esse olhar da inclusão da criança no orçamento público, da geração de emprego para os pais, para o pai e mãe, os responsáveis legais, de políticas de transferência de renda, o fortalecimento das políticas de assistência social são muito importantes, são aliadas fundamentais no combate ao trabalho infantil. Então, a gente tem que realmente ter que olhar esse problema sob diversos ângulos, não dá para a gente pensar ele de uma forma isolada. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, e na volta a gente tem a Damiana falando sobre esse assunto. Eu sempre ajudo, eu compro uma balinha daquela criança que está no sinal de trânsito, eu ajudo, eu estou colaborando. E, na verdade, essa pessoa está reforçando para aquela criança continuar numa situação de exploração, para aquela criança e aquele adolescente continuar numa situação de vulnerabilidade, numa situação que ele possa estar sendo, tendo seus direitos não garantidos, e violados, na verdade.